Olha, esses 13 novos países agora vão ser convidados pela Rússia, que ocupa a presidência rotativa do grupo este ano. Eles serão consultados sobre o desejo de fazerem parte do bloco como estados parceiros. São eles Turquia, Indonésia, Argélia, Belarus, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda. Nesta quinta-feira, último dia da cúpula Kinkazan, foi realizada a reunião do segmento ampliado, que contou com a participação de representantes de 30 países e organizações internacionais para discutir o BRICS e o Sul Global. No discurso de abertura, o anfitrião, presidente Vladimir Putin, ressaltou o aumento das tensões no Oriente Médio e disse que a região está à beira de uma guerra em grande escala. Já o presidente da China, Xi Jinping, lembrou a criação da proposta sino-brasileira, que defende uma solução política para a crise na Ucrânia, e afirmou que é preciso promover a redução da escalada de violência e pavimentar o caminho para um acordo político. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representando o presidente Lula na reunião de líderes, também discursou e voltou a criticar Israel pelo conflito na faixa de Gaza. Ele falou ainda sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e reiterou que o Brasil, com mais 11 países, formaram um grupo para dialogar com as nações em guerra e encontrar uma solução para acabar com os conflitos. Confira. A mesma ONU que criou o Estado de Israel hoje se vê de mãos atadas. Não há justificativa para atos terroristas como os praticados pelo Hamas. Mas a reação desproporcional de Israel tornou-se punição coletiva ao povo palestino. Já foram lançados sobre Gaza mais explosivos do que os que atingiram Dresden, Hamburgo e Londres na Segunda Guerra Mundial. À medida que a violência se alastra para o Líbano, será necessária máxima cautela para que esse conflito não se transforme em uma guerra total. Evitar uma escalada também é crucial no conflito na Ucrânia. Essa é a mensagem que o entendimento China e Brasil busca promover junto com mais 11 países. Formamos um Clube da Praz para fomentar o diálogo e buscar uma solução duradoura. Precisamos de paz para voltar a nos concentrar nos maiores desafios do nosso tempo. Mauro Vieira também anunciou que o Brasil deverá apresentar uma proposta formal para a reformulação da Organização das Nações Unidas, a ONU, e sugestões de mudanças no Conselho de Segurança. O ministro disse que o tema será amplamente discutido quando o Brasil assumir a presidência do BRICS em 2025. A presidência do G20 aprovou um importante chamado a ação sobre a reforma da governança global, que contou com o endosso de muitos dos países aqui presentes. O Brasil considera apresentar à Assembleia Geral da ONU proposta de convocação de uma conferência de revisão da Carta das Nações Unidas com base no seu artigo 109. Queremos explorar esses temas ao longo da nossa presidência do BRICS no próximo ano, que terá como lema Fortalecendo a cooperação do Sul Global por uma governança mais inclusiva e sustentável. O grupo também aprovou a declaração final da cúpula de Kazan com 136 pontos, que tratam, entre outros temas, do fortalecimento da posição do BRICS no cenário global, da reforma da governança mundial, do combate às desigualdades econômicas e da promoção de um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Bom, e falando agora sobre a participação do presidente Lula, ontem mesmo, estando presencialmente em Kazan, aqui na Rússia, por recomendação médica, a gente lembra, né, o presidente discursou na abertura da sessão plenária do BRICS. A fala foi transmitida por videoconferência. Lula convidou os países integrantes do grupo a aderirem à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, falou sobre o novo Banco de Desenvolvimento e destacou a importância do BRICS na economia mundial. Vamos rever aí na reportagem. Em discurso por videoconferência na reunião ampliada do grupo de líderes do BRICS nesta quarta-feira, o presidente Lula agradeceu o apoio dos membros do grupo à presidência brasileira do bloco no ano que vem. Ele afirmou que o respaldo foi fundamental para que o governo pudesse avançar em iniciativas cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos. Na reunião que acontece em Kazan, na Rússia, o presidente brasileiro convidou os países membros a aderirem à Aliança Global contra a Fome e destacou a importância do bloco na questão das mudanças climáticas. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se somar à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. O BRICS é ator incontornável no enfrentamento da mudança do clima. Não há dúvida de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos 100 bilhões anuais prometidos e não cumpridos e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Lula também falou sobre a criação de um mecanismo de cooperação interbancária para estabelecer linhas de crédito em moedas locais que vão reduzir os custos de transação de pequenas e médias empresas. É chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada. O presidente destacou ainda a importância do novo banco de desenvolvimento, o Banco do BRICS, para fortalecer as economias dos países integrantes do bloco. Em 2024, a instituição completa 10 anos. Lula disse ainda que quando assumir a presidência do grupo, o governo brasileiro vai zelar pela igualdade nas relações entre os países e reafirmou a importância do bloco no crescimento econômico mundial. Os BRICS foram responsáveis por parcelas significativas do crescimento econômico mundial nas últimas décadas. Juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas que integram o mercado dinâmico com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. O presidente também citou as guerras no Oriente Médio e entre a Rússia e a Ucrânia e fez um apelo por negociações de paz nos conflitos. Como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alatra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Por isso, o lema da presidência brasileira será fortalecendo a cooperação do sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável.